Adeus Mãezinha Eu vou deixar teus braços, o carinho teu Está perto a hora de partir Contigo choro e vou para o céu A minha vida pouco dura, a doença não tem cura Este mundo não é meu Adeus Mãezinha Vou deixar teus braços, o carinho teu Adeus Pãezinha Pãezinha, o bom amigo Tua ternura, o teu olhar Dizias sempre que sobrinhas O meu prazer e o meu bem-estar Eu levo ternuração O amor e gratuão E pena de te deixar Adeus Pãezinha, o bom amigo Tinha ternura, o meu olhar Adeus Miguel, meu pequenino Joia sagrada, irmão meu Estuda-te, homem Anjo lindo Conserva sempre o riso teu Deus te protege Deus te protege Deus te proteja, o meu coração Deus te proteja, o meu coração Te dê esperança, te dê vida Te dê o que não me deu Adeus Miguel, meu pequenino Jóia Sagrada Jóia Sagrada Jóia Sagrada Jóia Sagrada